Olá, sejam bem-vindos ao Páscoa para Respirar, um poste semanal sobre higiene ocupacional aqui da NADX Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Hoje a gente está aqui em uma aula especial, cada um está na sua casa, mas a gente ainda vai fazer um conteúdo bem bacana aqui para vocês. Exatamente, a gente está em... Pode falar, Douglas. Está improvisando ainda do jeito que a gente pode, né, Leandro? Interrompendo um ao outro. Vai lá. O que é importante é a gente estar presente em épocas de coronavírus. O importante é o podcast estar no ar. Então a gente usa as ferramentas que estão à nossa disposição aí. E hoje acho que vai ser bem interessante. Já estava programado já para a gente fazer essa gravação, mas vai encaixar bem no que está acontecendo. A gente está conseguindo se encontrar, fazer todo o trabalho que a gente consegue fazer, graças à cultura organizacional. O Leandro já vem aplicando nesse analítico desde que ele entrou e cada vez mais ele vai conseguir especificar mais a cultura da analítica. E, Leandro, para começar, a gente podia falar um pouco o que é a cultura organizacional. Bom, vamos lá, então. O que é a cultura organizacional? Eu falo que é a forma da empresa operar no dia a dia, assim, é o que é intrínseco dela, sabe, Rodrigo? Tipo assim, o que rola mesmo no dia a dia. Então, assim, a forma de todos que estão ali na empresa de agir em diferentes situações, independente de quem está ali. Então, a ideia é que a cultura seja uma cultura global da empresa e que as pessoas ajam conforme a cultura. É igual a cultura de um país, etc. Então, aquilo ali já está ali dentro. É a forma. Por exemplo, qual é a cultura do brasileiro? A gente tem até um estigma da nossa cultura. Então, isso também vale para a empresa. Para empresas menores, é meio que se dizer assim, como que a empresa vai se comportar se o dono não está ali no dia a dia, né? Mais ou menos essa ideia. Mas é a forma geral de que a empresa vai rodar lá no dia a dia, do jeito que ela funciona no seu dia a dia. E independente de quem vai estar lá, de quem está. Então, é a forma de atuação da empresa mesmo. Isso aí. Douglas, você está no mudo. Ah, gente, foi mal. Tenho que me acostumar com esse sistema aqui ainda. Eu só queria dizer que a gente consegue resumir isso aí falando que é mais ou menos um conjunto de valores, de hábitos, né? Crenças ali que vão reger a equipe, né, Leandro? Sem sombra de dúvida. Então, assim, os valores fazem parte da cultura, com certeza. É uma das formas de fazer a cultura funcionar. Mas não é só isso, né? É igual você falou, é um resumão. Os valores, a nossa missão, a nossa visão, aonde a gente quer chegar. Mas é também a forma, desde a forma que você trata o cliente, que você aborda, você faz o seu relacionamento, a forma que a hierarquia dentro da empresa, isso tudo faz parte da cultura também. É um resumo igual você falou, mas às vezes é muito mais do que isso também. E, Leandro, é tão interessante que o nosso código de cultura vai dizer que é uma mistura de quem somos com quem queremos ser. E eu gostaria que você comentasse um pouco essa frase aí, porque será que um profissional que chega novo, né? Um funcionário novo na empresa, ele já chega com a cultura pronta, enraizada? E comentar um pouquinho pra gente como é que você enxerga essa frase. Legal, Gabi. Assim, quando a gente colocou isso no código de cultura, né? Quando eu estava fazendo esse código de cultura, tinha várias coisinhas, igual, só para o pessoal entender, o código de cultura da Analítica tem dez pilares, né? São dez mantras que sustentam toda a nossa cultura. Então, alguns deles, eu via que ainda a gente não estava pronto, não executava eles ainda. Então, é um pouco do quem nós somos, a Analytics quer, mas também ele tem que dar a nossa visão de onde a gente quer chegar. Então, por isso que entra a nossa missão. A gente trabalhou no final do ano passado a nossa missão 2020 e 2025. A nossa missão, que é ser o porto seguro dos nossos clientes, né? Quando o assunto é relacionado à higiene ocupacional. E um pouquinho também que é, isso tem coisas que a gente já é. Mas tinha coisinhas ainda que a gente não tinha conseguido alcançar da forma que eu queria, da forma que a gente queria. Então, a gente colocou isso como uma visão, uma meta para a gente alcançar. Então, é um pouquinho do que a gente já é, é muito do que a gente já é, mas a busca incessante para também ser aquilo que a gente ainda não conseguiu. Mas está dentro da nossa cultura, está dentro do que a gente quer ser. Então, essa mistura é importante, porque se não ficar algo estável. Hoje, a Analytics tem dez pilares dentro da sua cultura organizacional. Mas amanhã pode ser dez, pode ser onze, doze, quinze. Pode ser vários aí, né? Então, a gente vai sempre buscar esses pilares, valores. A cultura, ela tem uma raiz. Mas, às vezes, você pode mudar um pouquinho da forma como você se expressa. E aí, às vezes, faz mais sentido ou faz menos sentido. Mais fácil de ficar claro para quem está chegando. E aquilo que você me perguntou do funcionário. Isso é muito importante também para as pessoas que estão entrando. Porque, às vezes, eles vêm de uma outra realidade. Uma outra realidade que ainda não faz sentido, não faz parte dela. Então, ele vai ter que adaptar. Às vezes, ele vai chegar ali e, lógico que valores, por exemplo, ele já vai ter que comungar. Isso faz parte do processo seletivo. A gente não pode colocar alguém dentro da empresa que não comunga dos valores que a gente tem. Mas, em outras coisas da nossa cultura, às vezes, a pessoa vai ter que ir adquirindo ao longo do tempo. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil. Mas, o importante é chegar lá na frente e ter essa cultura enraizada. Por exemplo, um dos nossos pilares é prezar pela harmonia do time. E isso, às vezes, vai ter uma pessoa que a forma dela agir, ela causa desarmonia. Mas, a gente dá liberdade, isso faz parte da nossa cultura, e a gente alertar as pessoas também. Falaram, olha, isso aqui não foi legal, não está contribuindo para a nossa harmonia. E aí, a pessoa tem a oportunidade de melhorar. E aí, seguir lá na frente, melhorando cada dia mais ao longo do tempo. Então, essa é a ideia para a gente ter sobre a cultura. A gente está fazendo tanto isso de melhoria, para fazer a harmonia do time, que tem que colocar de trabalhar em casa, para ficar mais tranquilo. Está causando muita confusão no escritório, né, Rodrigo? Está demais. Agora, está todo mundo sossegado, quem quiser me ignorar fácil, agora está tranquilo. É só não te responder o Slack, né? É, o Leandro está me ignorando o dia inteiro, está ótimo. Não, mas essa questão que a gente está vivendo, a questão do corona, vírus, etc. O que eu acho mais legal é o seguinte, para a gente, assim, que já fazia algumas coisas partes da nossa cultura. Então, a transição não foi tão difícil. Lógico que todo mundo teve que adaptar, teve que... É uma nova realidade, né? Trabalhar de casa, etc. Mas, para a gente, já foi tranquilo. Eu fico imaginando empresas que não têm uma cultura forte, uma cultura clara. Às vezes, você fazer mudanças que foram totalmente abruptas, né? Então, aqui em BH foi meio que assim, amanhã fecha tudo, ninguém mais pode trabalhar no escritório. Pô, cara, isso é uma mudança abrupta. Mudar todo mundo para o esquema home office e tudo mais, se a empresa não tem uma cultura forte, as coisas tendem a desandar. E, até agora, está rodando legal, assim, o home office está funcionando legal, a gente faz alinhamento todos os dias. Então, isso é importante. Então, a cultura é muito importante. Por exemplo, ela nos deu a permissão de ter um bom trabalho em home office. Lógico que o quê? Com tudo que está acontecendo, não é a mesma coisa que trabalhar no escritório. e falar que está tudo igualzinho, não vamos ser hipócritas também. Ela fala, ah, isso não é a realidade, mas impacta, impacta. Mas o time em si trabalha focado, buscando soluções, buscando inovações, buscando empregas, independente se é lá no escritório ou é em casa. Isso que eu acho mais legal e eu fico feliz demais que eu vejo essa cultura cada dia, mas realmente sendo aplicada, né? Então, isso é muito interessante. É bom você destacar isso, porque até mesmo a nossa estratégia teve que mudar, né? Não teve como a gente continuar exatamente com as mesmas atividades. A nossa estratégia mudou e, devido à cultura bem consolidada que a gente tem, diante da nova estratégia, diante de uma situação adversa, a gente conseguiu se adaptar muito fácil, né? Na nova realidade. Sim, igual hoje na nossa reunião que a gente fez hoje de manhã, a gente viu, olha, está acontecendo isso e isso, tais e tais demandas não estão ocorrendo, o que dá para a gente reorganizar de tarefas aqui, o que dá para fazer a mais. Aí, a gente se reorganizou aqui, fez uma reunião, pá, e as coisas já estão rolando, já estão acontecendo. E, assim, é isso que é muito interessante. Eu fiquei, assim, hoje de manhã foi muito legal a nossa reunião, né? Que estavam nós quatro aqui e a Fernanda. Falei assim, olha, gente, agora é hora de focar nisso, nisso, vamos distribuir determinadas tarefas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque, igual você falar, olha, o que a gente já tinha programado na semana passada, já rodou tudo, já tivemos isso, isso e isso de respostas. O que dá para fazer é isso, está sobrando tanto tempo para fazer tal coisa. E isso faz parte da cultura e já rodou, já girou, já tem coisa nova sendo aplicada, sendo executada. Isso é muito, muito interessante. Mesmo em momentos muito adversos, igual nós estamos vivendo aqui, eu vejo o Analytics funcionando. Com dificuldades, é lógico, mas funcionando. Leandro, e tem uma coisa também que, mesmo com a cultura já bem estabelecida, com gente chegando de fora e aplicando ela, tem algumas coisas que sabotam essa cultura também. A gente levantou três, são os mais comuns, a gente tem que discutir eles. Que é a desatenção, que é ter pressa nas coisas, que você acaba esquecendo o que tem que fazer, do modo correto, né? O desenhamento das atividades e desesperança. O pessoal já aceitou e vai trabalhar desse modo mesmo, porque não tem mudança mais. Bom, vamos lá, pressa. Cara, isso às vezes faz parte da cultura, né? Você tem empresa que o negócio dela é agilidade extrema, nem é agilidade, é pressa mesmo. Não faz parte da nossa cultura. Então a gente observa muito bem, a gente lá no escritório antigo tinha uns quadrinhos, nós íamos já colocar no escritório novo, mas aí nem deu tempo, os quadrinhos com os pilares da cultura. É o seguinte, a gente tem que pautar nossas ações com base nos pilares da nossa cultura. Então isso aí faz parte da pressa. Beleza. O que eu estou fazendo está indo contra ou a favor da nossa cultura? Isso aí está derrubando um pilar ou não está? Então, isso aí a gente tem que ficar atento para que a pressa realmente... Às vezes a pessoa vai e desembola e racha a cultura no meio por causa de uma coisa dessa. Então isso aí realmente não faz sentido, não pode ter de jeito nenhum. O outro que você me pegou aí é desatenção. Esse me chamou muita atenção. Apesar da desatenção, me chamou muita atenção. Então, é assim, é... Cara, desatento é aquele negócio, cara. É a cultura. Aquilo ali faz no dia a dia. Eu acho que cabe. Então isso tem que estar dentro da cultura também. Bom, você vê que isso está acontecendo, às vezes dá uma cutucada no cara e vai ser o bicho. Olha, isso aí não está fugindo, está fora. Então isso aí não foi a melhor atitude, etc. Então, às vezes chamar atenção mesmo. Quais são os outros dois que eu esqueci agora? Desalinhamento e desesperança. Ah, tá. Desalinhamento. O que é importante do desalinhamento? Cara, para ter cultura funcionando, igual no início lá, o que a gente fazia, o que a gente faz com todo mundo novo que entra, né? A gente faz reuniões de cultura. A gente reunindo, pelo menos uma vez por semana, a gente estava reunindo para tratar temas relacionados à nossa cultura empresarial, para deixar bem claro. As pessoas têm que estar alinhadas com esse tema. O que é a nossa forma de agir? O que é a nossa forma de não agir, né? Eu acho que cultura, eu acho que é muito mais o que não fazer do que fazer. Então é muito mais achar, olha, isso aqui não é a forma que a gente tem que fazer, etc. Então a gente era bem legal, que eu achava assim, eu era um que trazia muito, mas várias pessoas também traziam relatos de experiências que a gente teve, às vezes, com clientes, internamentos ou externamentos também, que a gente fala assim, olha, isso aqui foi uma forma de ação que a gente viu acontecer aí no mundo ou em determinado negócio e não foi legal. Então o que a gente pode trazer de exemplo interno aqui para isso? Então isso era muito legal. Então esse alinhamento tem que estar bem em dia. E isso cabe muito ao líder, né? Ao líder da equipe, ao líder do time, sempre trazer, alinhar e tudo. E desesperança, cara, é muito do líder. Eu acho assim, a primeira coisa eu acho que para trazer, na verdade, esperança para o time, é o líder tem que ser 100% claro. Tem que ser 100% claro. não ter mentira, ser cristalino nas suas ações. Então, o exemplo, assim, eu acho que é a forma de condução da equipe. É igual, desde o primeiro momento em que nós começamos a enxergar esse momento turbulento que nós vamos passar, eu reuni todo mundo e falei, olha, cara, estamos juntos, vocês me ajudaram a construir isso aqui, eu não chegaria isso aqui sem vocês. Então, vai ser difícil e precisamos apertar os cintos aqui, fazer isso, fazer aquilo outro e trazer esperança. Porque, imagine só se, cara, eu, beleza, não fiz um alinhamento com vocês, falar assim, ó, todo mundo de home office agora, vai acontecer isso, vai acontecer agora. Todo mundo já daria a impressão assim, cara, ó, o que está rolando lá? Leandro não falou nada, ixi, agora eu acho que o negócio vai estourar, agora é só ladeira abaixo, não tem conserto, ah, não preciso fazer nada aqui, eu posso esquecer a cultura. Não, a gente tem que deixar claro. Acho que desde o primeiro princípio eu falei com vocês, ó, vai ser difícil, nós estamos preparados para superar esse momento, a gente fez um bom planejamento financeiro, a gente criou o Carqueiro, que é um comitê de crise, né, e nós quatro estamos, mas o time financeiro, a Fernanda, no marketing, que a gente faz alinhamentos diários, com atualizações diárias, do que é que está acontecendo, e para que a gente não tome ações, não no desespero, e sim com base nas informações que a gente vai tendo. Então, até semana passada, a gente não estava em home office, mas as coisas foram atualizando, a gente viu que agora dá para fazer home office, agora dá para fazer aquilo outro. Então, assim, para não ter desesperança, é 100% de alinhamento, é 100% de alinhamento, não tem como ser diferente disso, as pessoas têm que estar cientes, a gente tem que ser cristalino, tem que passar informações claras, concisas, e que vocês consigam ver, realmente, ah, beleza, está um momento difícil, por exemplo, agora, mas nós vamos superar, e lá na frente vai ser melhor, nós vamos sair mais forte disso aqui. Então, e isso é, até nos momentos bons também, deixar claro, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, para as pessoas tenham visão do que está acontecendo, é alinhar a expectativa também, quais são as expectativas que cada um tem, as expectativas de mim como líder, de cada um, de vocês comigo, então, no final do ano passado, a gente fez isso. então, a gente foi criando toda uma estrutura, para que realmente todo mundo acredite nisso, e realmente não tenha uma descrença do que vai rolar. E concordo com vocês, isso aí é um fator realmente que mina qualquer cultura, destrói qualquer cultura, e é realmente complicado. E Leandro, aproveitar que a gente está com acesso aqui, tem até uma coisa bacana que a gente vai conseguir fazer com essa aplicação de Vip. A gente achou um gráfico dos principais motivos que as pessoas não conseguem, não se engajam na cultura organizacional, né? Aí eu vou compartilhar aqui, que a gente vai ter essa opção, olha que bonito, acho que deu certo, deu? Todo mundo vendo minha tela? Ah, e agora sim. De certo. A gente tem essa vantagem aqui desse sistema aqui. Aí daqui são os principais motivos que algumas pessoas levantaram sobre o que acontece de não conseguir adentrar na cultura da empresa. Então, eu vou comentar cada um aqui e ver por que também essas porcentagens são tão mais altas do que em alguns casos. Tá, vamos lá, show. A gente começa aí pelo exemplo da liderança, né? É cerca de 25%. Uau, é. É muito interessante isso. É porque, assim, se a liderança que é quem deveria institucionalizar a cultura, que tá ali promovendo ela e tudo mais, é o que mais detona a cultura, quem que vai tá abaixo e vai seguir? Então, é a mesma coisa assim, imagine, assim, seu pai, é a mesma cultura familiar. Seu pai quer que você faça, não faça determinada coisa e ele faz aquilo ali todo momento. Cara, o exemplo é aquilo ali. Então, ele não pode falar, ah, eu falei pra você não fazer. Pô, mas você faz isso todos os dias, né? Então, é difícil. Então, a liderança tem que ser o principal. Então, os pilares de uma cultura, os valores, tem que estar enraigados na liderança. E ela que tem que ser. A cultura, quer queira, quer não, como toda pequena empresa, etc., ela começa de cima pra baixo. É de cima pra baixo. Então, aí vai espalhando até que isso vire uma real cultura organizacional, que é quase que um organismo vivo, né? Então, mas começa na liderança e ela espalha no geral. Em segundo lugar, empatada, a gente tem falta de conhecimento e falta de significado. De conhecimento, talvez, o cara não saber o que é a cultura, né? Não saber quais são os pilares que regem aquela cultura. E de significado, talvez, eu comentaria que a pessoa não se identifica, ela não vê significado naquilo que a empresa traz como cultura, né, Leandro? É, total, Douglas. E isso, eu acho assim, falta de conhecimento. A primeira coisa é, a pessoa não sabe que tem essa cultura. Essa cultura está presente ali. Ela não sabe quais são os valores. Pô, então é falta de alinhamento, que é um pouco o que o Rodrigo falou, vocês falaram aí os motivos. E falta de significado, talvez, é o erro na contratação. Porque é difícil, né? Como você vai contratar alguém que não tem esses valores, que alguém que não comunga disso. Então, aí, nesse caso, é um erro total de alinhamento com a equipe, né? Com o alinhamento, com a liderança na hora da contratação. Então, uma das coisas na hora de realizar uma contratação é ver se aquela pessoa que está ali, ela tem um compartilha da cultura presente naquela empresa. Então, existe testes, tudo mais, e ela ser avaliada sobre isso. Então, é super importante essa questão de estar alinhado aí à questão da cultura também, na hora de contratar. Certo, a gente pode pontuar outros itens, né? Que acompanham a parcela menor aí. Por exemplo, falta de incentivo. Em alguns lugares, é desenvolvida uma cultura tóxica também, que é a cultura da punição, né? Assim, ninguém faz isso intencionalmente, mas não sei, na verdade, né? Se fazem intencionalmente ou não. Mas a gente sabe que existe. Também tem a questão da falta da consistência, né? Na cultura que você propõe como cultura. Existem pessoas que são resistentes à mudança. Então, assim, são vários os fatores que vão falar aí se uma cultura organizacional vai ter sucesso, se ela vai ser sólida ou não. Sim, e aí eu falo assim, falta de consistência, etc. Por exemplo, é uma das coisas que eu quis implementar na Analytics, é uma coisa que também demora um pouco. é, às vezes, eu quero implementar uma questão da cultura. Então, assim, há uma coisa que tem que ter noção que, às vezes, é paciência. Não é tão claro. Então, por exemplo, a gente criou um quadro lá na Analytics, botou o nome de todo mundo e a gente tem o reconhecimento mútuo, né? Sempre que alguém executar uma ação que está dentro da nossa cultura, a gente vai lá, cada um vai lá e reconhece a pessoa que está fazendo isso, entrega um post-it e a pessoa coloca debaixo do nome dela. Isso a gente colocou lá na Analytics. Estava começando, tipo assim, tinha o quê? Duas semanas, né? Que eu tinha falado isso com vocês e tal. Estava um negócio que a gente estava incorporando ainda, não estava sendo bem executado, aí veio todo mundo para a home office. Aí, assim, mas assim que a gente voltar para o escritório, mais do que nunca, tem que ter essa questão de voltar à cultura. E, por exemplo, é a questão do exemplo da liderança. Quando você implementa, você quer colocar alguma coisa nova na cultura, acaba que, tipo assim, a galera fica receosa no exemplo. Então, os primeiros reconhecimentos lá foi eu que fiz. Por quê? Porque, cara, eu tinha que puxar, porque senão ninguém vai puxar. Então, aí foi. Eu entreguei. Até foi para você, né, Douglas, na semana passada, eu acho que eu entreguei o post-it lá e tal. Só que aí não deu tempo. Também deu fazer outros, com outras pessoas. Eu queria ter feito com todo mundo. Só que eu não podia fazer na sequência, senão ia ficar bajulação com todo mundo. Aí eu ia fazer picado. Mas, realmente, à medida que eu fosse vendo, as pessoas começarem a implementar essa questão da cultura. E aí a gente foi para a home office. mas essa questão de, com certeza, é fazer dinâmicas, formas aí de que a cultura seja, fique clara, cristalina para as pessoas, né? A cultura da punição. Cara, isso daí eu acho que é a coisa mais louca que uma empresa tem. Então, assim, faz parte da nossa cultura também dentro da Analytics, tanto é que um dos pilares nossos é estar na dúvida, decida, né? Então, é assim, cara, não tem erro. Tem a melhor decisão para aquele momento. Não tem erro para isso. Então, a gente não pune ninguém por ter feito algo errado. Lógico, se não for intencional, né? Intencional, aí não tem como escapar. Mas, se alguém tentou o seu melhor e cometeu um erro, cara, é o que a gente pode aprender com isso. Então, a gente leva muito disso e isso cria uma cultura legal que as pessoas não têm medo, uma cultura colaborativa. E a questão da consistência é isso, é mostrar, ou fazer reuniões de cultura. No início, foi muito a questão da cultura, é natural, foi bem legal, assim, porque quando, antes era analytics, era eu e a Fernanda, a gente implementou uma forma, aí veio a Bárbara, depois, aí veio o Rodrigo, aí o Rodrigo, cara, já pegou muito, assim, a gente tem muita sintonia e ele pegou essa cultura muito forte e já foi indo muito legal, aí veio o Douglas, veio o Gabi, aí depois veio o Giovanni, veio o Jussara, e, cara, e todo mundo, então, entrou numa sintonia bem legal e a gente sempre conversava, a gente sempre fazia alinhamento e isso foi a consistência, às vezes o líder tem que estar ali martelando e fazendo. E, cara, mudança sempre vai ter, não existe alguém que fala assim, que não tem resistência à mudança. Tem, mas tem que trabalhar em cima dessa ferramenta, não tem como. E é interessante conhecer esses motivos, né, que são sabotadores da cultura, até para poder trabalhar em cima deles, então fazer uma análise da própria empresa, saber o que dá para melhorar, o que dá para focar mais em quais aspectos, coisas que a gente sempre faz analítica, né, qual aspecto a gente precisa melhorar mais dentro da cultura para desenvolver mesmo e cada vez enraizar mais dentro da própria cultura da empresa, né. E a gente já falou da importância de estar alinhada a essa cultura, né. Então, Leandro, tem até um questionamento aqui que se apenas uma alta remuneração vai ser capaz de suprir todas as necessidades do funcionário, sabe? Se um funcionário que recebe muito, por exemplo, se apenas isso já é suficiente, para ele ter motivação suficiente no trabalho, para ele ter um bem-estar, para ele ter motivação mesmo, produzir bons resultados, ou se, de fato, estar alinhado com a cultura também tem aí um peso muito importante nesse sentido. Gabi, existem vários estudos que falam que remuneração não é o mais importante. Não é o mais importante. Remuneração, lógico que ela é um fator importante, eu acho que isso ajuda muito, mas não é o principal. Então, assim, e às vezes pode criar uma coisa que é anticultivo da cultura, que pode matar a sua cultura. Então, enquanto a não ser que o valor da sua empresa seja, por exemplo, dinheiro, ganância. Se for isso, beleza. Tipo assim, está tudo alinhado. Mas se o valor da sua empresa não for dinheiro, ganância, etc., na verdade, a remuneração por si só, ela é uma... Ela é um sabotador. Ela é um sabotador. Então, existem vários estudos que as pessoas às vezes não ficam em uma empresa por causa de remuneração. Vários, vários mesmo. Então, às vezes, elas podem até mudar para essa empresa por causa de uma remuneração, mas talvez elas não ficam. Porque se elas não comungam dos valores ali, se elas não têm um alinhamento claro, se o propósito dela não está alinhado com o propósito dessa empresa, cara, se isso se perde, a pessoa tende a se perder ali total. Então, eu acho que remuneração literalmente não está. E é mais ou menos o que você viu aí? Não, sim, exatamente. Na verdade, fala bem isso, porque a cultura, você não vai aceitar qualquer coisa somente por isso, né? Dependendo da pessoa, né? Mas estar alinhado é um fator muito importante também, porque só ter um salário bom não vai suprir as outras necessidades de saúde mental, de bem-estar, de motivação mesmo para continuar no trabalho. E assim, eu acho, Gabi, tem outra coisa até que me veio à cabeça agora aqui pensando sobre isso, por exemplo, quando se falando só de cultura, assim, e se for remuneração, etc, aquela lei, a gente, nós quatro que lidamos com comercial, é aquela da questão do cliente que vem com o menor preço. É mais ou menos a mesma história, se o cara, o cliente vem com o menor preço, na hora que sair o menor preço, do lado ele vai embora. E a remuneração é a mesma coisa, se você está só pagando o cara por causa do dinheiro, então ele veio só por causa do dinheiro, então ele vai fazer tudo por conta daquele dinheiro. Então qualquer oportunidade, qualquer coisa que aparecer aí que envolva mais dinheiro, ele vai embora. Então, não é só isso, então acho que assim, é importante? Sim, é importante, mas ela não pode ser a razão principal de ter uma pessoa, as pessoas têm que estar ali porque enxergam um propósito, tem brilho nos olhos do que a empresa está vendo, ela vê o que essa empresa entrega e ela tem que fazer uma análise, qual que é o custo-benefício de eu estar nessa empresa, é mais alto de eu estar aquela que me paga mais? Tem N coisa, N variáveis, reconhecimento, potencial de crescimento e tudo mais, isso entra, valorização, tem pessoas que às vezes o drive dela, o que leva ela não é remuneração, às vezes é poder, então às vezes ele, ah, vou para um lugar que eu vou ganhar muito mais, mas ele não tem poder, não pode tomar decisão, então às vezes não é isso que vai fazer, então cada pessoa de um jeito, então tem que alinhar bem essa questão da cultura para que realmente ela fique alinhada com as pessoas, então a contratação das pessoas tem que ser baseadas na cultura, tem que fazer um alinhamento ali antes para não trazer alguém fora, e uma coisa importante que eu vejo e cada dia mais tenho aprendido é com isso, na hora que você vê que fez uma contratação errada, então assim, você tem que ser devagar para contratar e tem que ser rápido para às vezes desligar, se você vê que o negócio não está funcionando, você tentou uma, duas, três vezes, não rolou, então talvez é na hora de falar assim, olha, não deu certo, erramos aqui, não bate questão de cultura, valores, etc., então acho que tem lugares que você pode desempenhar melhor seu potencial que aqui, porque aqui as culturas não batem as suas, seus valores e não vai estar dando certo, então uma das coisas que eu tenho aprendido cada vez mais é que às vezes a gente tem que ser lento para contratar e rápido para às vezes deixar alguma pessoa que não está alinhada com a cultura aí, porque uma pessoa, uma pessoa, igual o Rodrigo falou, se ela for uma sabotadora, sua cultura inteira pode ir água abaixo e sua empresa desandar inteira, principalmente se for uma empresa pequena por causa de uma pessoa, então isso a gente tem que ter muito cuidado e isso é a importância de ter canal aberto, então eu sempre falo com vocês que eu estou ali para qualquer momento, vocês têm que ter qualquer oportunidade para falar comigo, qualquer coisa que está andando errado ou está andando certo, porque tem coisas que às vezes a gente demora a perceber, mas a gente percebe, tem coisas que às vezes a gente não está vendo, mas ter essa cultura de relacionamento e de ter portas abertas para cada um nos permite a tomar decisões mais assertivas, mais rápido e mais certeiras, então isso é extremamente importante para que não tenha alguém que venha a destruir uma cultura e destruir uma cultura de uma empresa é decretar estado de calamidade dentro da empresa e isso aí é o início para desgringolar a mão abaixo. E Leandro, uma coisa que acho que todo mundo já está querendo saber aqui, você já entendeu, deve ter entendido o que é a cultura, mas como você começa a sua cultura, como você cria ela no seu... Rodrigo, cortou, você é, como é que começa a cultura, como é que é o quê? Estava no mundo, eu acho. Estava, mas é porque acho que estava tentando outra coisa aqui. Como que você começa essa cultura no ambiente de trabalho? Como você vai fazer esse início de identificar sua cultura, criar e conseguir também passar ela adiante? Certo. Bom, igual eu falei, cultura é a forma da empresa fazer as coisas. Então, é olhar e às vezes conversar com cada um que está ali e entender cada um, cada um que está ali. Igual, na Analytics, como que a gente fez? Bom, eu olhei para lá, para dentro e a gente sempre alinhava. Qual que é a forma real da Analytics que faz as coisas? Qual que é a nossa forma de atuar? E antes de eu entender o que é a cultura, até quando o Rodrigo entrou, era o quê? O Rodrigo entrou na Analytics foi em 2018. Então, pô, Analytics tinha dois anos, né? Então, eu estava aprendendo ainda. quer queira, quer não. Ali, a gente fazia algumas coisas de cultura, mas eu não tinha noção dessa proporção total. E aí, você implementou, porque a gente sempre reunia, a gente, apesar de ser uma empresa pequena ali, a gente sempre reunia, discutia essas questões de como agir, como atuar. Então, a primeira coisa que eu falo é como que eu construí, por exemplo, um manual de cultura, um código de cultura analista. Eu olhei para dentro, eu olhei como que é a nossa forma de atuar. É um pouquinho daquela frase que a Gabi falou no início, né? O que nós somos e o que nós queremos ser. Então, o que que nós somos? Beleza, eu fui ali, estruturei os pontos importantes. O que que nós queremos ser? E coloquei também lá, o que que nós queremos ser? E aí, eu comecei a escrever um código de cultura, Então, um código de cultura, a melhor época para você criar um código de cultura é quando você abre sua empresa. O segundo melhor momento para você criar um código de cultura para sua empresa é agora. Então, assim, é uma coisa, a sua empresa tem uma cultura implementada, quer você goste, quer você não goste dela. Ela já tem uma cultura. E por isso que, às vezes, é importante implementar uma cultura desde o início da abertura da empresa. a cultura que você quer. Por quê? Às vezes, trocar uma cultura é muito difícil, porque já são coisas que estão enraigadas ali, enraizadas naquela empresa. Então, assim, igual eu falei, eu olhei para dentro, por sorte, a gente criou uma cultura legal, e eu falo que é sorte, sorte e competência ao mesmo tempo também, porque a gente criou uma cultura muito legal que funcionava muito bem desde lá, o início. e com isso, a gente teve pessoas também que compartilhavam essa cultura e ela foi natural e era uma boa cultura. E aí, eu listei esses pontos e criei um manual. Um manual. O que é a cultura da Analytics? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos pilares? E isso você apresenta para a equipe. Olha, isso aqui é a nossa forma de agir. E faça alinhamentos constantes. eu sugiro separar uma vez por semana o que é o dia da cultura, faça uma reunião, enfatize coisas que você quer que aconteçam. E se não estiver acontecendo, faça um planinho de ação. Olha, isso aqui tem que estar acontecendo, vamos medir, estabeleça metas, tem que fazer isso, isso, isso. Isso está acontecendo, não está. E deixe claro, isso seja um exemplo. É assim que eu vejo a implementação de uma cultura. Eu queria destacar alguns pontos também que acho que que são muito importantes durante a implementação da cultura que a gente fez na Analytics. Eu participei, inclusive, de a gente estabelecer a missão, a visão e os valores da Analytics. Eu acho que são pontos muito importantes que garantem que você vai ter uma cultura sólida e bem estabelecida. Além disso, uma análise da percepção dos clientes e dos funcionários em relação à empresa. eu acho que esse é um ponto primordial. A cultura ela deve, eu acho que ela não deve vir só de cima, só do líder. Ela tem que contar muito com o que a galera que está embaixo da pirâmide pensa também e o que a galera que está de fora da pirâmide pensa, que seriam os nossos clientes. E isso é importante, a importância do feedback, tanto você ter pós-venda, isso a gente escutou muito, você ter feedbacks constantes com o pessoal e você ouvir cada um. Igual quando eu falei que eu sentei e fui ver que a cultura era, na minha cabeça isso é muito interessante, você pontuou isso, não estava claro isso assim, mas intuitamente eu rolou isso, a gente olhei o que os nossos clientes fazem, a gente tem, o que vocês me passam e foi algo que foi natural e quer queira, quer não, eu não fiz exatamente o que você fez, porque a gente já juntava isso, isso já rolava, era constante, mas foi natural e saiu o código de cultura, tanto é que quando eu apresentei para vocês, vocês falaram, cara, isso aqui é muito o que a gente já faz, isso aqui é bem claro, só que ele era muito importante para a gente deixar enraizado para as pessoas que vão vir, elas venham também a usar também esse código de cultura. Eu acho que é muito o que você pontuou, Leandro, antes da Analíticas ter um código de cultura, uma política de cultura, ela tinha cultura, então o que coube para você, principalmente, foi escrever esse código, escrever essa política com o que a gente já vivia dentro da empresa, né? Sim, e aquilo que eu falei, toda empresa tem uma cultura, quer que você goste dela ou não, pode ser que a empresa não tem cultura, tem, só que você não gosta dela, tem uma cultura ali, a forma dela agir é uma cultura. E aí tem, vem também a importância de deixar isso claro, O criar o código, escrever o código é para deixar claro qual que é a cultura daquela empresa, né? E aí entra também, Leandro, o que eu acho interessante é a divulgação mesmo da cultura internamente, que é o que a gente já faz sempre na analytics, Promover reunião, promover palestra, para falar sobre a cultura, para pegar os pontos, para divulgar, para que todos os funcionários, todo mundo, esteja de fato alinhado e ela possa também fazer de fato parte do dia a dia das pessoas, né? E aí um questionamento que tem também, você quer falar alguma coisa? Não, só estou concordando mesmo. Não, beleza. E aí um questionamento que eu queria faltar com você é, quando acaba o trabalho na cultura? Nunca, na minha visão. Acho que nunca, Gabi. Acho que a cultura é algo imaterial da empresa. Eu enxergo ela como um bem. Ela tinha que entrar lá no balanço contábil da empresa, se fosse possível, entendeu? Cultura, porque assim, muitas empresas, elas são hoje avaliadas pela cultura delas, que elas têm. Então, quer queira, quer não, isso aí é um bem, é um ativo dessa empresa. É difícil você precificar ele, mas ele realmente, você tem que levar em consideração isso. Então, por exemplo, vamos comparar duas empresas, uma empresa que ela, ela, sabe, é independente do que ela faça, ela, tipo assim, o importante é o resultado final. Então, não importa as formas de ela agir. Bom, se você for precificar com a empresa que às vezes tem uma cultura corretamente, honestidade, etc., essa empresa, ela tem um valor, inclusive de mercado, muito maior. O que que acontece? A gente viu isso acontecendo aqui durante a Zene e operações de lavajados. Bom, empresas lá que tinham resultados fantásticos, financeiros fantásticos. Bom, e quer queira, quer não, o que lá era a cultura da empresa? a questão da propina, a questão do suborno, os empregados quando entravam ali já eram treinados, já faziam para sei o que. Pô, na hora que o negócio ruiu, o que que aconteceu? Aquela cultura que foi a responsável por ruir aquela empresa. Então, aquilo ali tinha que entrar como um passivo no ativo da pequena empresa. Ele tinha que ser avaliado, porque se você quer queira, quer não, uma hora esse castelo vai ruir. Enquanto que a cultura boa, empresas que são longevas, você pega aí, tem empresas que tem 200 anos, cento e tantos anos, você pode ver que todas elas têm uma cultura forte, uma cultura muito forte. Isso aí tinha que ser precificado. E o trabalho da cultura é eterno, é eterno. Sempre tem que ter. Nunca pode parar, porque sempre vai ter gente nova, sempre vai ter um ponto que às vezes está desalinhado e muito vai. Então tem que ser trabalhado diariamente, todos os dias, para fortalecer, principalmente com as pessoas novas que estão chegando. Queria pontuar também alguns pontos que a gente consegue identificar que a nossa cultura é forte. Então, assim, a gente vai, por exemplo, pode pensar em padrões comportamentais dos funcionários ou até mesmo da liderança, um bom engajamento dos colaboradores, uma taxa de retenção, porque querendo ou não, nós somos investimentos dentro de uma empresa também. Isso não compensa você investir em um funcionário e ele se desligar da sua empresa. Também tem a questão de sucessão elevada e a adaptação a novas tecnologias. São alguns dos indicadores que a gente listou que mostram uma cultura organizacional forte dentro de uma empresa. Você queria comentar alguma coisa para nós, por favor, em relação a esses? Bom, esses daí eu acho que, igual você falou, Douglas, é sensacional, cara. Tem que ser dessa forma mesmo porque quando você começa a ter muita rotatividade de funcionário, pô, cara, você manter uma cultura ali já é mais difícil. Você manter essa, sabe, muito... Rotatividade alta é difícil. Pô, a liderança, se a liderança não é o exemplo ou você está trocando de liderança constante, igual você fala, a gente que você comentou ali, é importante ter de baixo? Sim. Mas, cara, quem está liderando, quem está lá em cima, ele tem que ser um dos principais atores porque se a liderança não age, por que os demais vão ter que agir conforme aquilo ali? Então, eu acho que é importante. A questão do engajamento, aí que está a cultura. Se você não tem uma equipe engajada, essa cultura é muito ruim, essa cultura é uma porcaria. Então, assim, ter a equipe engajada buscando resultado, buscando o crescimento da empresa e tudo mais, isso mostra uma cultura forte, uma cultura de resultados, uma cultura de valorização e de sentimento de dono, que as pessoas estão vendo ali que o esforço delas vai ser recompensado. Então, isso é muito interessante. Então, eu concordo com você. Eu acho que eu esqueci os outros aí que você tinha falado. Você comentou da taxa de retenção, uma taxa de sucessão e também a adaptação à diversidade, novas tecnologias, igual este momento que a gente está vivendo, né? É uma crise muito feia. Eu, sou nova, ainda nunca tinha visto uma crise tão feia. E, assim, uma empresa com uma cultura mal estabelecida, uma cultura ruim, frágil, diante de um momento desse, vai ser a primeira ruim, né? Sim, porque vai gerar pânico, a galera vai embora. E sobre o novo aí, eu acho que, assim, até os mais velhos, sendo bem sincero com você, nunca passaram com uma situação, porque o que nós estamos vivendo aqui é algo, acho que nunca foi visto. Não lembro quando que teve uma pandemia. Ah, também não. Não. Fica em espanhol, mas a última vez. Então... Cara, Primeira Guerra Mundial, cara. Primeira Guerra Mundial. Você pega aí, então, a gente está vivendo, vivenciando algo que, acho que ninguém que está vivo aqui na ativa sabe lidar com a situação dessa, porque é algo que, assim, está tendo que ser ocorrendo. Não é, tipo assim, não é uma crise estrutural, econômica, que, igual aconteceu em 2008, que tinha uma razão simples, que era subprime, que eram os títulos, os bancos altamente alavancados, etc. Não, cara, agora é um vírus que está rolando, que está obrigando todo mundo a ficar em casa. Cara, se você pegar, isso é um negócio muito louco. Então, eu estava hoje, que eu fiz uma reunião com o pessoal dos Estados Unidos, eu estava conversando com o Jeff. O Jeff é um CEO de uma empresa que tem 65 anos de idade. Aí, eu perguntando para ele, Jeff, eu sou muito novo, tal, a primeira vez que eu estou lidando com uma situação tão... Essa, ele falou assim, não é porque você é novo, não, eu também nunca lidei com isso, entendeu? Cara, é uma situação que é diferente das outras crises que nós vivemos. Então, essa questão da cultura é importante demais, porque, senão, vai ruir, vai ruir. Não tem como a cultura, uma cultura fraca, uma cultura que as pessoas que estão ali não ajudam, não estão claras qual que é o papel delas na empresa, cara, isso aí vai ruir claramente. Então, é super importante a gente ter essa cultura forte para sobreviver nesse momento difícil. Eu acho que a gente abordou bastante aqui, bom papo, senão, vai ficar estendendo essa parte de cultura e não vai saber o que cada um está fazendo também do outro lado. Então, sim, acho que quem está escutando, coloca aqui a cultura, mostra para a gente que vocês estão clicando também, que é bom escutar, que aprende muito com todos os outros também. Qual que vai ser o hashtag desse podcast, então? Podcast em casa? Ótimo. Pode ser. Então, quem chegou até aqui e assistiu esse podcast até agora, que está no YouTube, infelizmente, nas outras plataformas aí não viu isso, então, se você chegou até aqui, comenta na área aqui no YouTube, fala assim, hashtag podcast em casa para a gente saber se está valendo a pena a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui. Como diz, feito é melhor do que perfeito, não está no estúdio, não está nada, mas a gente não deixou de gerar um conteúdo top aqui para vocês, é super importante a gente ouvir esse retorno de vocês também, né? Exatamente, assim, é um momento difícil não só para nós, mas para todo mundo que está escutando, eu aposto que é também, a gente deseja aí que todo mundo esteja saudável em casa, que possa escutir esse podcast bem acolhido aí pela sua família e, assim, não vamos temer, né? Não podemos entrar em pânico, vamos nos manter centrados, melhorando, estudando, é uma crise, como toda crise, também é uma oportunidade, então, essa era a mensagem que eu queria deixar para todo mundo aí. Exatamente, vamos usar nosso tempo para rever processos, rever coisas, igual a gente já está fazendo, porque o intuito é sair disso aqui melhor do que a gente entrou. Exatamente. Tchau, valeu. Valeu, galera, continue acompanhando todas as nossas redes, todos os nossos podcasts semanalmente, todos os sábados, e continue respirando, dá joinha no YouTube, se inscreve, e termina aí, Gabi, eu juro que eu vou parar de te interromper agora. E continue respirando bem por aí. Isso aí, tchau, gente. Até a próxima, pessoal.